E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Brabo demais, mano. Muito brabo. Eu dou a maçã. Bravo demais, mano. Tudo bem, mano. E você é seu pesadelo, porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho. Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo, então pode par. Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar. Brabo demais, o Dudu, a maçã nesse round. Segundo round na casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima. E aí, ô, 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 ô. E aí, ô, 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 1, 2, 3, 2, 1 no pau, as derrotas seca a gente tá somando 1, 2, 6, com vários números, porque agora de novo eu ganhando Muito bravo, mano, muito fatal, ele ficou muito forte lá Como eu esqueci do palamento, sabe que o João tá desculachando É a questão de eu exaltar, é a questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o Tic, me vendo com o inimigo, mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já você vai ptk aqui pra vocês, eu não sou nada, a parada É que enquanto vocês me veem como monstro, eu vou continuar rodando essa equiprada Bravo demais, mano Com possessão, no frio eu sou espectro Cê não me mapa, tô no FIFA e cê é espectador Então, mano, é um fato, tudo passa, não diga Ele não me matou porque tava de 4 Carmo, é um hospital, mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental Você tá possuído, amigo, o cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Doutor rindo muito, mano Por isso que agora eu vou seguir com o Galma E o VK já avisou, eu faço isso aqui render Imagina então quando eu for vender minha alma Hein, cê pode mudar Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata, me revive, minha alma é neste mapa Doutor rindo muito, mano E eu tenho um apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço Tudo é massa É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheira do banheiro Parou que esse é roleplay da da derrota Capa tá replay, tem que acontecer primeiro Bravo demais, mano Muito brabo Muito fatales, muito fofo Então pode tirar ele neste round, mano Então volta pra câmera Meu foco é no hip-hop Mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz, incapaz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Nos olhos, nos pistas e nos pistas e nos pistas e nos pistas Bravo demais, mano Muito brabo Vira o beat que eu sou pistas e meiro O meu zagueiro derruba seu time inteiro E sabe que eu vou derrubar seu time inteiro Seu corpo, sendo que mais seja irmão É pacto de sangue A tia cada um por si, irmão E ser pacto de gang Tira o pato do lado igual Buds e Grips Quando eu tô dominando, mano Todos os beats Vou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um cat Não te bota no peito com o beat Então só volta pra esse beat É o beat, mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje sempre eu acordei com a chique de vencer Igualzinho a beat no feat com o MC Muito brabo, mano Bravo demais Tudo rima muito Tudo rima muito Que resposta, de bosta, tudo tá com bolso cheio de dinheiro, até me pisou Então, eu sou a polícia, muito sorte, tô voltando pro meu norte, que razão eu ser otário Pelo que essa mina fazenda na minha mão, tô cheio de milhão, virei lá de fundiário Ei, eu vou, você só não tô criando o seu terreno, mano, você é uma sequela Lá de fundiário, filho de seis alas, dono desse cara, sou príncipe da favela Obrigado O bagulho é louco, eu sou guerreiro, a diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro Como você quer falar que já me ganhou na minha vida, sua mente tá no mínimo confundida Palma em que eu ainda não acabei, tá querendo cortar pra ser deu, pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano, você não entende como eu sei, eu sei, sei, eu sei até que o sensei Sabe mais do que o sensei, mas sabe que esse cara agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo tirar sua bandana de genin, se nem pro lokaio, então me chama de senpai Bravo demais, mano, resposta muito criacena Ele falou que se tem batalha, meu coelho, que se tem nome de amiguinho, tal do rima na praça Cenas lamentáveis, tudo mesmo sem voz faz coisas inimagináveis, incomparáveis Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis Então, como é que você continua um legado que nunca acabou, meu mano, você é escória Ah, o cara fala tudo pra caralho, é porque você ainda tá lendo a minha história Ei, toda semana algo novo, a gente pra frente do povo Fazeram todos os MC que riu da gente lá em 2014 de povo Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço, não é pelo tênis no meu pé Não é pelo mar de monstro, e nós que é o monstro nesse mar Você é só o Zé Mané Eu sou o Zé Mané, só que no mar, meu nome, eu não tô nadando Você quer falar de corrente de boot? Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando Tá entendendo? Rap de verdade tá ligado que você não compartilha Isso pra mim não é nada Rasgar essa porra é dinheiro pra minha família Faço a rima pesada bolada Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo, aliado Tá estudado Tá jogado, inteligente Continua cantando monstro Até perceber o monstro que tá aqui na sua frente Eu percebi, pô Você sabe que eu nunca fujo do perigo Só encorso o Tizu Todo mundo me ama o livro Mas todos os notários guerrearam comigo Hein? Nunca mataram comigo de verdade Você não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Calma lá que você tá encorçando em mim Só que rimando você não é eficaz Essa Tizu não é arte da guerra Racionais Essa é a fórmula mágica da paz Tá entendendo, rapaz? Você não tem ponto fraco Agora não é sensão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Tudo desce do salto Você não é a perfeição Eu não sou a perfeição Mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto Hein? Cê entendeu? É tipo racionais Tudo bom Mas eu perdi a minha paz pela fórmula Tá me obrigando aqui de furo a moletom Grabo demais Resposta muito criativa Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo Eu sou clube, não é moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo, ó piada? Na humildade Eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é o mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora meu espírito santo Ele é Flamengo Lá em São Paulo Cê vira corintiano? Hein? Não tô entendendo Bravo Manuel, acabou com a sua vida Já que você vira Fora Chama o caseiro Chama pela torcida Aham Só que rimando meu mano Aqui você não viu Pega o Corinthians Pega o Flamengo Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil Ah é difícil irmão Cê tá pegando uma visão Mas eu nunca sou Flamengo É alvinegro É desse jeito Eu ganho com o Corinthians E mantive o meu respeito Bate palma aí família Então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei Não tem posse nessa casa Não tem mares sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimentei o corre e comprei o castelo Cê compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Ah Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ah Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Yeah Uou 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 Soldier Cê não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Bravo demais mano Dudo amassando esse round Muito flow Muito flow Mano Fatality Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Obrigado de verdade Pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 a top 10 MCs que você mais gosta Aqui do canal E meu sou o HD Tamo junto É nóis Falou Tudo bem Tudo bem